Fala, meus amigos e minhas amigas, tô aqui mais uma vez, me chamo Tiago Chaves Amorim, sou médico anestesista e vim aqui fazer um treinamento, digamos assim, né? Vim ajudar os meus colegas da fisioterapeuta e alguns outros também, intensivista e médicos no geral, certo? Estou recebendo muitas mensagens pedindo ajuda, Tiago, por favor, na minha unidade, né? No meu hospital, estamos usando alguns ventiladores mecânicos da anestesia e você poderia ajudar, você poderia explicar como é que funcionam esses ventiladores, né? Com certeza, eu acho que a gente trazer essa informação de uma maneira mais prática, sem enrolação, vai beneficiar muitos pacientes com coronavírus, tá certo? Em alguns hospitais, eh os ventiladores da anestesia estão sendo usados pra ventilar pacientes com coronavírus. Sabemos que começou a faltar uma série de medicamentos aí, já tô sabendo que tem lugar que tá faltando o bloqueador neuromuscular, tem lugar que tá faltando o fentanil pra entubar os pacientes e tem alguns lugares que tão faltando também ventiladores mecânicos, né? Então, eu acho que eu vim aqui conversar sobre isso, né? Espalhar essas informações, são equipamentos muito legais de mexer, de atuar, eles são auto-explicativos, né? Mas existem alguns detalhezinhos que com certeza eu vou passar aqui, a gente vai conversar sobre isso, beleza? Então, deixa eu me diminuir aqui, minimizar, olha aqui, acho que esse tamanho tá bom, e vamos a nossa apresentação, tá aqui ó, um ventilador, esse é o Primos, é da Draga, tá certo? Então, nós iremos conversar aqui sobre ventiladores da anestesia, pra ventilar os pacientes com coronavírus, né? Você que não é anestesista, ou você que é anestesista também, tá aqui, tá aqui me escutando, né? Eu recebi esses chamados aí dos nossos colegas do fronte de batalha e vim aqui prontamente ajudar vocês pra dar um melhor tratamento pra os seus pacientes. Como eu falei, né? Meu nome é Tiago Chaves Amorim, sou médico anestesista já, há quatro anos, me formei aqui em anestesia em São Paulo, anestesista, e me formei como médico, né? Fiz minha graduação em João Pessoa, na Paraíba, então, se você é médico, se você é fisioterapeuta, enfermeiro, esse esse vídeo aqui vai pra você, tá bom? Pra pra nós conseguirmos tratar de uma maneira ótima os nossos pacientes com coronavírus, tá aqui aí, ó, estou aqui eu, eu faço treinamento, tá bom? Se você não me conhece ainda, eu faço vários cursos, esse aqui é um é um curso que eu promovo, né? Um curso de intubação orotraqueal, esse curso também existe a versão online há quatro anos já, e também faço treinamentos de ventilação mecânica, então eu conheço aí muitos ventiladores, eu conheço a parte da ventilação da UTI, né? Que são ventiladores diferentes e também tem o lado da minha formação, da minha base, né? Que é da anestesia, então aqui estamos muito felizes aqui, ó, passar este tubo no nosso paciente, que é um manequim, né? Então, pessoal, nosso tema de hoje será isso que eu já acabei de conversar, né? Iremos conversar sobre estas máquinas aqui. Eu trouxe aqui três exemplos de ventiladores da Drager, ou da Drager, que dependendo da sua pronúncia, né? Se você é uma pessoa refinada, porém, ó, temos aqui o Primos, o Drager Primos e o Fábios, esse aqui é Fábios, esse aqui é Primos também, eles têm uma pequena diferença em relação à válvula expiratória, se você não está acostumado com esse tipo de ventilador, você tem que aprender alguns detalhes que compõem esse, essas máquinas aqui, tá bom? A gente vai conversar sobre isso, já vou começar explicando o que? É este, este ponto aqui, ó, é onde ficam os nossos vaporizadores, esse aqui tá sem, esse Primos aqui tá sem os vaporizadores e através desses vaporizadores que nós fornecemos a anestesia inalatória, tá bom? É um tipo de anestesia, você entrega um anestésico via pulmão, as trocas pulmonares lá e você consegue entregar pra o paciente, não pela V, mas pelo pulmão. Se você é da físio, da medicina, que não sabe mexer com esses gases aí, né? Eu aconselho que deixe sempre no zero lá, tá certo? Não queremos entrar aqui a fundo nos anestésicos inalatórios, então não vamos abordar isso aí, não recomendo que você também mexa, porque pode causar alguns problemas. Então aqui temos uma tela, né? Todos eles têm tela, uns botõezinhos aqui ao redor da nossa telinha, eu vou explicar pra você esses botõezinhos e o que eu queria falar aqui nessas imagens em relação a algo chamado válvula expiratória, né? A válvula, desculpa, não é válvula expiratória não, é a válvula pop-off, é a válvula regulatória da pressão no modo manual. Aí tá danado, Tiago, minha nossa senhora. Pois é, esses ventiladores pra fazer a ventilação espontânea ou se você quiser também ventilar o paciente na mão, você irá usar este balão aqui, ó, você vê que todos eles têm esse balãozinho, né? Aqui tem outro balãozinho, ó, no caso aqui, como não tá conectado no paciente, né? Deixa eu ver se eu acho o desse aqui, se eu não acho que vai sair aqui o balãozinho dele. Então, quando chegar pra você, esses ventiladores, aqui vai pro paciente, né? Aqui é o balãozinho dele mesmo. Esses ventiladores virão com balão, tá certo? E existe essa possibilidade, tem um módulo que a gente vai olhar aqui, que você vai selecionar esse módulo, que é o módulo espontâneo barra manual. E neste módulo, você pode ventilar o paciente na mão, se você quiser fazer uma manobra de recrutamento, né? Se você quiser dar uma pressão sentindo o mesmo balão com a sua mão. E se você quiser que o paciente fique em respiração espontânea, certo? Que você queira que ele, que ele fique com um drive respiratório dele mesmo, respirando lá, sem ter pressão de suporte. Ele fica totalmente livre, tá? Então, essa, essa válvula aqui, ó, que eu tô circulando ela, é uma, aqui é outra, ó, fica sempre aqui, deste lado, tá? E aqui é outra também. Então, você vê que há variações, mas não passa disso aqui nos ventiladores da drag, combinado? E aí, dessa válvula expiratória, vai de zero a setenta. Então, você pode deixar ela no zero, seria o zip, né? Zero pip, e também até setenta, seria um pip de setenta no modo manual, tá bom? Tem que tá selecionado o modo manual espontâneo, combinado? Se não for assim, você vai regular o pip lá no próprio ventilador. então, nesta daqui, essa pretinha aqui, ó, deixa eu dar uma limpeza que tá muito bagunçada aqui, a minha área de trabalho, deixa eu dar um geral que eu já baguncei, foi tudo. Vamos dar uma organizada, agora sim. Se você entrar na minha sala de anestesia, você vai ver, Thiago, nossa, como você é organizado? Obrigado, obrigado, eu gosto de organização. Então, veja, existe essa válvula aqui preta, tá vendo, ó, que você vai aumentar ou diminuir essa pipe no modo espontâneo, certo? Lembra que é no modo espontâneo, girando ela, você vai girando ela e você vai ver que embaixo tem um graduador, né? E você vai ver dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Se você quer deixar o paciente em espontânea com uma leve pip de cinco, de dez, você vai girar até cinco e dez. Aqui é igual, você não quer mais tecnológico, certo? Você vai girar ele aqui assim, ó, e vai ter a graduação pra a pip lá que você queira deixar, ou se você quiser ventilar na mão também, né? Você irá escolher aí a pressão que você quer dar na mão, certo? Quando você coloca no modo espontâneo, manual, você vai perceber que esse balão aqui, ó, ele vai começar a se movimentar, porque ele fica reservando o ar pra o paciente inspirar e expirar, certo? Então, ele vai movimentando aqui, na verdade é inspirar, né? Que quando ele expirar vai pela válvula expiratória. Então, ele vai enchendo e o paciente vai puxando daqui, beleza? Vamos ver uma tela desses tipos de ventiladores aqui. Deixa eu colocar o nosso mouse e agora eu vou dar o play, que aqui é um vídeo. Antes de dar o play, eu vou apresentar pra você a tela, tá? Parece muita informação, mas a gente tem uma grande semelhança aí com os ventiladores da UTI. Show de bola? Temos aqui, ó, o oxigênio, ó, ele dá a fração inspiratória de oxigênio, aqui é o cervoflurano que eu tô usando, né? Aqui é o óxido nitroso, a gente não vai usar isso aqui pra os pacientes entubados, eh, do coronavírus, tá? Vamos se preocupar apenas com a fração inspiratória de oxigênio. Tiago, você tá usando noventa? Isso é um absurdo. Não, isso aqui era um caso peculiar, o paciente não tava tão bem assim, era um procedimento rápido, tá bom? Não vamos julgar se você não estar sabendo o que tá acontecendo. E existem outros parâmetros legais aqui, ó, que o ventilador dá, que é a fração de CO2, a capnografia, né? A ETCO2 tá em trinta e sete, ó, você vê que tem uma curvinha aqui de CO2, aqui são curvas de fluxo, né? E aqui curvas de pressão, bem simples, né? Igual o ventilador convencional. Tem esse tracinho aqui, ó, porque o paciente que tá entrando, tá? Ele tá, ele tá entrando, ele tá com a frequência respiratória setada aqui de vinte e a frequência respiratória dele tava trinta. Aqui todos os parâmetros, né? Volume minuto, é o volume total, compressão de pico, o que mais? A pipe de dois, de novo, né? Pipe de dois, eu sei, né? Nós estamos, ó, só pra você contextualizar, aqui eu tava ventilando em máscara larinja, paciente com tônus, né? Era um procedimento rápido, às vezes ele precisava ficar em apneia, por isso que eu botei uma fração inspiratória de oxigênio em noventa, né? Já pra dar uma reserva pra ele, porque em certos momentos aí ele precisava ficar em apneia. Show! Ó, aqui é o volume que ele tá fazendo, um meia nove, Thiago, um meia nove, que paciente é esse, Thiago? Pesava quantos quilos? Quinze quilos? É mesmo, quinze quilos, aí é uma criança, era exatamente isso, eu estava ventilando uma criança aqui. E agora nós iremos aqui pra baixo, ó. Nós aqui embaixo temos os modos ventilatórios, você vê que eu escolhi o modo de pressão, né? E aqui tem o modo de volume também. Então vou mostrar quais são os parâmetros aqui do nosso ventilador pra pressão. As mesmas coisas em relação ao modo pressão dos ventiladores da UTI, certo? Temos Pipe, temos tempo inspiratório, temos frequência, pressão inspiratória e a FI de O2. Temos aqui a pressão delta P, né? Em relação a quando o paciente entra, né? Quando o paciente pede uma 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 inspiração, quando o paciente faz o disparo, ele vai ganhar aqui dez de pressão de suporte. E aí existe esse parâmetro aqui que teremos o nosso ventilador da anestesia que não tem no ventilador da UTI, tá certo? Que é o fluxo. Esse fluxo aqui é o fluxo de gases frescos que é demonstrado aqui por esse medidor e ele até fala se tá em excesso, se tá eficiente ou se está deficiente. Isso aqui é o que faz girar o volume de fluxo de ar no nosso circuito. A gente usa muito na anestesia pra manejar os gases anestésicos. Se você quer que passe muito, muito fluxo de ar ali pelo seu vaporizador, porque você quer aumentar a fração inspiratória de gases rápido, você aumenta esse fluxo. Se você quer manter naquela fração lá, você diminui esse fluxo. Então se você quer aumentar a FDO2 rápido, você aumenta esse fluxo. Eu aconselho você deixar ali entre um e meio a dois, tá? Um ponto cinco litros por minuto a dois. É um volume, é um fluxo bem tranquilo que não vai gastar muitos gases e ele vai progressivamente mudando. Porque assim, se você tá em, eu tô com noventa por cento de FDO2, tá vendo? E o paciente tá recebendo oitenta e cinco. Ah, Thiago, eu tô achando que isso é um exagero, é hiperóxia, você tá gerando radicais livres de oxigênio e eu quero, eu quero colocar aqui, ó, trinta por cento. Nesse fluxo de dois, a gente vai colocar trinta por cento e aqui ele não vai logo pra trinta por cento de uma vez, certo? Ele vai progressivamente e lentamente diminuindo aqui esse oitenta e cinco até chegar nos trinta. É devido a esse fluxo aqui está baixo, tá? Se eu quiser que dos oitenta e cinco vá pros trinta por cento que eu citei aqui, eu vou colocar esse fluxo aqui em dez, vai até dezoito, o máximo. E aí, rapidamente, ele vai trocar o fluxo dentro do circuito, é pra isso que serve, né? Ele gira uma quantidade de ar ali e rapidinho ele vai chegar nos trinta por cento lá. Só que se você tiver calma com esse fluxo de dois aqui, em cinco minutos ele vai também chegar nos trinta, beleza? Nos trinta por cento de FDO2, combinado? Então, estamos conversados aqui nessa parte inicial, na tela inicial. Ó, aquela questão que eu falei, ó, da ventilação no carrinho é aqui, quando a gente escolhe, é, pressão controlado, volume controlado, certo? Vai marcar aqui, se você colocar no modo manual, espontâneo, vai ficar esse balãozinho aqui na mão, ó, a mãozinha pegando o balão, ó, é uma forma e tem o modo baraca também, né? O módulo na saída lateral aqui, na saída auxiliar, esse eu também não vou entrar nesses pontos porque, é, senão ficaria até amanhã aqui falando e goste de ser mais direto, combinado? Temos aqui bem intuitivo, ó, limite dos alarmes, temos o registro dos parâmetros aqui, temos os loops, a gente vai mostrar uma, uma tela com os loops, tá? As curvas, né? De esterese e as configurações, temos até um cronômetro, olha só, se você apertar aqui, vai sair um cronômetrozinho pra você cronometrar alguma coisa que você, você queira fazer. relação em Zez, ó, um pra dois ponto oito e o trigger também temos aqui, nesses ajustes extras, se você apertar nesse botãozinho, você vai conseguir ter mais esses ajustes aqui, do trigger, né? É, e é isso aí. Deixa eu dar um play aqui, que aqui a gente vai ver o que aconteceu, ó, já tá vendo que, ó, a curva de fluxo sumiu e a capnografia, ó, foi diminuindo, diminuindo até não existir, ó o que aconteceu, escuta aí o que eu vou falar. Opa, teve alguma desconexão, alguma coisa? Opa, teve alguma desconexão, alguma coisa? Opa, teve alguma desconexão, alguma coisa? Não, de repente voltou, ou seja, deve ter mexido lá, posição do tubo, alguma coisa assim, e aí voltou pra como, como estava. Então, temos duas lições aqui, a primeira lição é que você vai mexer dessa forma, você aperta nesses botões que tem aqui em cinza e gira aqui, ó, essa bolinha pra dar o parâmetro. Olha o que aconteceu, outro parâmetro, outra lição, né? Olha a capnografia. Houve alguma desconexão, alguma coisa? Não, não, não. Zerou, cara. Agora voltou. Vai estar fazendo. Então, fica de olho nesses parâmetros e pra mexer nas configurações é bem simples, bem intuitivo, tá bom? Vamos pro próximo aqui, ó. Também, ó, outra visão agora, tô ventilando a pressão, o motor de pressão controlado, F de O2 de 50, o fluxo, ó, já botei 1.5, fração inspiratória 38, né? Olha só, Tiago, mas eu não tô colocando aqui uma F de O2 de 50, ele tá com a fração inspiratória de 38, é, o nosso ventilador, ele não faz isso exatamente, tá bom? Porque o fluxo tá baixo aqui, ó. Se eu quiser que aqui essa fração inspiratória seja de 50, eu terei que aumentar esse fluxo pra 4, 8, 10, e aí você vai ver que essa fração aqui, ela vai subir, tá bom? Vai ficar em 50 mesmo. Sendo que se você deixar aqui em fluxo, litro por minuto, em 10, em 15, vai até 18, você tá gastando ali, ó, 18 litros por minuto de gás, entendeu? Nesse caso você estaria dando 50% de oxigênio e 50% de ar. Então, não é nem 50% de oxigênio e nem 50% de ar, porque ele faz um equilíbrio, né, pra dar o cálculo aqui, pra dar o 50% de F de O2. Ele tá usando aqui, ó, desse fluxo de 1,5, mais ou menos 0,5 de litros por minuto de oxigênio e 1 de litros de ar, tá bom? E ele faz esse cálculo automaticamente pra dar um F de O2 de 50, beleza? Então, ao colocar um fluxo muito alto, 10, 18, você vai gastar muito gás, e não é isso que nós queremos, tá bom? Eu aconselho você deixar um fluxo de 2, é um fluxo bem tranquilo, que não vai gastar muito, ou então você aqui pode também, ó, ir regulando, ó, tô no verdinho aqui, tá vendo, ó, 1,8, ia ficar no limite superior do verdinho, beleza? Mas o mais seguro aqui seria acima de 1,5, combinado? E vamos ver o que tá acontecendo aqui. O paciente tá cheio de assincronia, ó, ele tá com a curva de fluxo aqui em espontânea, mas ele tá em modo controlado de fluxo, tá uma bagunça, né, tá cheio de assincronia, ó, a capnografia dele como tá feio, cheio de curvas malucas aí, a pressão, ele tá brigando, né, ele tá brigando com o ventilador, e aí eu tomei uma medida, né, eu fiz uma medida e já estava filmando, eu já fiz a medida e estou esperando ela acontecer, e eu quero ver se você vai descobrir que medida foi essa, 592, vamos no corrente, uma hora, outra hora é 400, ele tá brigando, né? Eu coloquei aqui em controlado, modo controlado a pressão, e ele tá, pressão controlada, pressão controlada, que controla o modo pressão, é o tempo, né? Vamos lá, ó, o que vai acontecer, pipe de 5, beleza, tempo expiratório 1.7, vamos esperar, de repente vai começar a agir lá a medida que eu fiz, ó, começou a agir. Olha a curva de capnografia, como é que tá mudando, olha, mudou, tá bonito agora, caramba, Tiago, mudou tudo, ó, sincronizou, volume de 788, o paciente parou de brigar, olha só, mudou total, hein, que mágica foi essa, Tiago, o que é que você fez? Você conversou com o paciente, ele tá entubado, ó, tá sedado, sim, tá sedado. O que é que aconteceu aqui? Naquela hora que eu comecei a filmar, né, eu ingetei ali alguns ML de oculone, um bloqueador neuromuscular, e aí o paciente ficou super bem adaptado, né, ele parou de brigar com o ventilador, e aí tá com as curvas bonitas, né, tá fazendo 800 de volume. O que a gente vai fazer aqui, né, iremos na pressão inspiratória, e iremos diminuir, porque esse já já ele vai começar a fazer uma alcalose respiratória, ok? Ficou essa, essa, esse flagra aí que eu dei, o tempo em zez aqui, ó, um pra, um pra 1.9, um pra 2, e era uma cirurgia, né, o paciente precisava estar bloqueado e eu quis registrar isso daí. Tem outro gráfico aqui, outra foto da tela, nesse caso foi foto, tá, a gente fazendo uma ventilação, é, volume controlada. É a mesma coisa, tá bom? É a mesma telinha nossa, bem padrãozinha. Temos todos aqueles parâmetros que eu falei pra você. Só o que é que mudou é isso aqui, ó. No lugar da gente escolher a pressão inspiratória, ó, como estava aqui, estamos agora com a pressão máxima, tá? Aqui seria o limite de pressão de pico. A gente pode colocar 35, né, que é o recomendado, que a pressão de pico seja menor que 35. Lembrando lá dos nossos parâmetros da ventilação protetora, né, pressão de platô menor que 30, é, driving pressure menor que 15, beleza? E nesse novo, nesse novo modo aqui de ventilação, nós temos agora o volume. É simplesmente setar o volume aqui e fazer a, a parametrização aqui convencional. convencional. Tiago, cadê o fluxo, né? Esse ventilador não tem fluxo? Seria esse aqui? Temos que colocar aqui um fluxo de 40, de 60, né? Não, lembra que esse fluxo aqui é o fluxo de gases frescos. Não tem nada a ver com o fluxo que a gente dá na inspiração, correto? O fluxo aqui, nós não precisamos ajustar. Nós iremos ajustar o fluxo indiretamente. Quem faz esse ajuste do fluxo é o próprio ventilador por meio do tempo inspiratório. Então, a gente sabe que o modo volume controlado, nos ventiladores de UTI, no lugar daqui do tempo inspiratório, tem fluxo. Você bota lá o fluxo de 30, de 60, de 70, 80. Aqui não. Aqui nós escolhemos o tempo inspiratório e o ventilador, lá mesmo, ele faz os ajustes do fluxo para o tempo inspiratório que você setar, tá bom? Frequência igual, pipa igual, tudo igual. Não tem muito mistério, não. Eu acho que esse ponto do fluxo é o que causa mais dúvida, né? Nos colegas que não estão acostumados com esse ventilador. Ele quer ventilar volume, mas cadê o fluxo, né? Eu quero regular aqui a velocidade que o ar entra, né? Eu quero mexer no tempo inspiratório através do fluxo. Não, é só você vir aqui, ó, tempo inspiratório e ajustar da maneira que lhe convém para o paciente ficar melhor sincronizado, né? Você evitar a sincronia de ciclagem, a sincronia de disparo aí, principalmente a sincronia de ciclagem, né? Ciclagem tardia e ciclagem precoce. É isso, a curva de capinografia bonita aqui, ó. A curva de fluxo também. Tá com uma pausinha inspiratória aqui, ó. A gente vê, ó. Foi setada uma pausa inspiratória aqui nos ajustes extras. Tem como você sentar uma pausa inspiratória. E aqui temos a curva de pressão. Beleza? Ok. Beleza, Tiago? Aqui estão as curvas de esterese, tá? Se você apertar aqui em loops, tem aqui já, ó, sair loops. É aqui que você aperta. Você vai ter acesso à curva de esterese. Se você gosta de olhar essas curvas, né? Fazer uma comparação. Temos aqui essas curvinhas. É, acho que é isso, meus amigos e minhas amigas. É, olha lá. O que eu não falei, ó. Foi bem legal ter pego essa imagem aqui. Manual espontânea. Tá vendo aqui? Se você vier aqui e apertar esse manual espontânea, e aí depois você vai confirmar aqui nesta bolinha, porque essa bolinha também você aperta ela pra confirmar, tá? Ah, digamos que eu quero mexer na pipe. Eu vou apertar nesse botãozinho aqui, vou girar a bolinha e vou confirmar apertando nela. Apertando assim, contra o aparelho. Ela vai confirmar. Quero manual espontânea, Tiago. Eu quero que o meu paciente ventile espontaneamente eu quero fazer uma ventilação manual. Seja ventilação com máscara, seja ventilação no próprio tubo, tá? Você vem aqui, aperta no manual espontânea, confirma na bolinha, e aí o paciente vai ficar sem auxílio do ventilador mecânico. Agora ele estará sozinho, sem nenhum auxílio, e lembre-se de você, ó, vir aqui nas nossas válvulas pop-off, certo? São essas válvulas aqui que eu mostrei pra você, essas válvulas. E olha só, muito cuidado aqui. Muito cuidado no manual espontâneo. Sempre, sempre, sempre. 100% das vezes, e isso na medicina é raro, mas é uma medida de defesa, tá? 100% das vezes que você colocar o paciente em manual espontâneo, é esse botão aqui, ó. Esse botão aqui. É, esse daqui eu não lembro, acho que é aqui. Um desses dois aqui, ó. E esse daqui é aqui. Mesma coisa. Sempre que você colocar o paciente em manual espontâneo, você tem que ver essa válvula pop-off, como é que ela tá. Porque se ela estiver em 70, se ela estiver fechada, né, como a gente fala, se ela estiver em 30, se ela estiver em 40, o paciente receberá uma pressão intratoráxica de 40, 70. E aí vai ter repercussões hemodinâmicas. Vai começar a bradicardizar, porque vai começar a encher o tórax dele de ar e não vai ter mais retorno venoso, né? Vai começar a dar reflexo aí vagal. Vai começar a dar ruim pro paciente. Fica hipotênse, o bradicárdico, esse balão vai ficar grandão, ó. Vai ficar todo insuflado, porque a pressão que tiver nesse balão vai ser transferida pro paciente. E essa pressão pode estar em 70, se você não prestar atenção. Então, ó, vá lá na válvula e zere ela, ou coloque um 5, um 10, pra você dar uma pipezinha pro seu paciente. Se você quiser fazer uma manobra de expansão, de recrutamento ali, né, manual, você coloca 20, 30, vai nesse balãozinho e aperta ele, segura. Seria uma das maneiras de fazer uma manobra de recrutamento, ok? Então, fiquemos atentos, muito atentos, em relação a essa válvula aqui, que é super importante, tá? Pra gente não causar aí atrogenias e não prejudicar os pulmões dos nossos pacientes. Combinado? Aqui, neste ventilador, no Fábios, ó, se lembra que temos o fluxo de gases frescos aqui, ó, gás fresco e o fluxo, né, de 2. Nesse ventilador, aqui, é essa área aqui, tá? Não será na tela. Aqui é na tela, ó. No Fábios, é aqui. Você vai girar, o azulzinho é o óxido nitroso, não iremos usar. Você vai girar, o amarelo é o ar ambiente e o verde é o oxigênio puro. Então, você vai colocar aqui, basicamente, um de oxigênio puro e um de ar. E você verá qual a fração inspiratória de oxigênio está dando, tá bom? Então, cálculo indireto aí. Se você quiser dar menos fração inspiratória, você bota aqui 0,5 do verdinho, do oxigênio puro, e 1,5 do ar, tá? Baseando-se naquela recomendação. É uma recomendação, tá certo? É uma recomendação particular minha que eu deixar, pra gente deixar o fluxo de gases frescos de 2 litros por minuto, tá certo? Não sou o dono da verdade, estamos fazendo aqui uma explicação adaptada pra uma realidade agora transitória, tá? Ao que me pediram, eu estou fazendo essa boa vontade aqui, essa boa ação pra ajudar cada vez mais, mais pacientes. Cada profissional que tá aqui vendo esse vídeo, e que vai ser beneficiado pela essa explicação, vai ajudar uma pessoa. Então, o meu grande objetivo aqui não é divulgar informações das anestesias, né? Não, não, nada disso não. Eu quero ajudar pessoas, só isso. Ok? Se você gostou aí das minhas explicações do meu conteúdo, solicito a gentileza de se inscrever no meu canal aqui do YouTube. Quanto mais inscritos eu tiver, mais eu consigo chegar em novas pessoas, tá certo? Seria uma forma também de você ajudar a comunidade, não apenas a mim, óbvio. E se você quiser me seguir numa das redes sociais que eu uso bastante, é lá no Instagram. Tiago Intubação. Olha só, eu gosto bastante de intubação, estudo muito esse tema. Tenho cursos na área da intubação orotroqueal. E aí você irá ver todo o conteúdo lá que eu falo. Inclusive, tem muitas atualizações sobre o coronavírus, né? Tem uma bem legal aí que eu abordei recentemente, que é o uso do ambu nos pacientes com coronavírus, tá? Então, é algo que deu muita polêmica aí, mas hoje já tá bem estabelecido que podemos usar o ambu, tá bom? Ótimo, como assim? Pois é, vai ter que ir lá no meu Instagram, olhar que vai ter umas informações legais lá. Show de bola? Espero que você tenha gostado. Tem muito conteúdo aí pra você que quer estudar, que você que quer se desenvolver. Eu sempre tô produzindo aqui, tá? Um grande abraço do seu amigo Tiago. E não se esqueça de deixar seu comentário de dúvida se você achou legal esse conteúdo, tá bom? E é isso aí, meus amigos e minhas amigas. Até o próximo vídeo. Tchau!